Olá, meu nome é Marina Adenaday, sou aluna de pós-doutorado aqui do grupo de Laboratório de Pesquisas Cromatográficas e Análises de Flavor, aqui da Universidade Federal de Sergipe, do campus de São Cristóvão. Vou falar um pouco do equipamento que foi adquirido com recursos da FINEP, para pesquisa aqui no nosso grupo, que é o QTOF, que é um espectrômetro de massas de alta resolução. Ele é um analisador de massas do tipo QTOF, possibilita a gente fazer análises de frutas e outras matrizes complexas, como leite, para fazer uma análise minuciosa sobre os componentes dessas amostras, compostos bioativos e possíveis metabólitos, compostos que ainda não foram identificados na literatura. Com a aquisição desse equipamento, foram possíveis o andamento de diversas pesquisas inovadoras, no sentido de encontrar novos metabólitos para variedades de frutas, principalmente aqui da região nordeste, contribuindo ainda mais com a visibilidade das frutas produzidas aqui nessa região, enriquecendo ainda mais os trabalhos nessa área. Aqui no nosso grupo de pesquisa já foram produzidos em torno de 15 artigos, utilizando esse equipamento, trabalho de conclusão de curso, teses de doutorado, dissertações de mestrado, mais ou menos em torno de 20 alunos já defenderam o mestrado com a utilização desse equipamento. Foi muito importante para o nosso grupo de pesquisa e também para a Universidade Federal de Sergipe, para o Estado como um todo, tanto para a visibilidade da nossa pesquisa no país inteiro como mundialmente, devido aos trabalhos já publicados e alunos que já defenderam suas teses e suas dissertações. Esse tipo de investimento é muito importante para o avanço das pesquisas, principalmente na área de frutas tropicais. Desta forma, devido à quantidade de trabalhos produzidos e ao impulso nas pesquisas, é importante ressaltar que esse tipo de financiamento do FINEP é muito importante, tanto aqui para a nossa universidade, como no país todo, tanto na aquisição de equipamentos, quanto na liberação de insumos e manutenção dos mesmos.